Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia, 28 de dezembro, uma quinta-feira, vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã. Primeiro destaque, olha só, corpo do homem assassinado em Guadalupe foi diferenciado em Picos. Na matéria a gente falou que a falta de férias se forando era devido à questão de férias, mas na realidade não é. Falta de peritos realmente, porque dois dos peritos estão em licença para o mandato parlamentar, né? Deputado federal Francisco Costa, que é médico e perito, e o deputado estadual Marcos Vinícius. Então está aí a explicação, na verdade não é férias, é algo mais prolongado que é licença para cumprir o mandato parlamentar. Segundo destaque, o tenente Coronel Gilson fala sobre o cumprimento do mandato de prisão e uma análise de 2023. O traveste é do Palomboge, né? Onde ele fala os números apresentados, não é nem em 2023, é de agosto para cá, que é o período que ele assumiu. Vamos para o terceiro destaque, PRF, Castelo Branco fala sobre a importância do trabalho e de fiscalização nas operações de fim de ano. Está aí mais a matéria do Marlon Borges. Quarto destaque, desentendimento entre duas pessoas no município de Guadalupe, deixa um morto e outro ferido. São mais detalhes sobre essa matéria que a gente falou no início, certo? E no nosso quinto destaque, nota de falecimento, Ana Maria de Jesus Castro, faleceu ontem e será aceitada hoje. E encerrando aqui, sexto destaque, a apresentação do time do Coriçabá na tarde de ontem no Tiberão. O time estreia em janeiro e foi apresentado ontem, você confere aí na matéria do nosso amigo Agostinho Cavalcante, colaborando aqui com o J6 24 horas. Nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde a todos, sempre de quatro horas com você. Boa tarde a todos, sempre de quatro horas com o J6 24 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 horas.